Olá, eu sou o professor Rudinei do Departamento de Matemática da Unicentro em Guarapuava e estou responsável pela disciplina de Estatística Aplicada à Administração do curso de bacharelado em Administração Pública neste ano de 2022. Então, o nosso curso possui uma carga horária de 60 horas, as quais nós vamos abordar aqui alguns conceitos dentro da estatística, algumas técnicas que possam ser úteis aí no dia a dia de um administrador público. Nós vamos tratar aqui todas as etapas de uma análise estatística aplicada aí em um conjunto de dados, desde a parte de levantamento dos dados, as estatísticas descritivas como média, variância e desvio padrão, passando aí por distribuições de probabilidade, discretas e contínuas, o cálculo de probabilidades, chegando até na parte final da estatística inferencial, onde iremos construir intervalos de confiança e testes de hipóteses. Um objetivo nesta disciplina é que vocês possam conhecer, compreender e saber aplicar os conceitos da estatística, que são os conceitos básicos que nós vamos tratar aqui, para que ao final você possa fazer uma análise estatística completa em um determinado projeto aí no seu trabalho. Nós temos aqui o programa da disciplina, os tópicos que são abordados dentro da estatística descritiva, dentro do cálculo de probabilidades, dentro da estatística inferencial, estão distribuídos em três unidades. A nossa metodologia de ensino, ela envolve então os autoestudos, que nós já vimos em três, aprendizagem colaborativa, aprendizagem baseada em pesquisa, comunidade prática de avaliação. Eu já na sequência vou abrir o Moodle e vou comentar um pouquinho mais a respeito da nossa metodologia e de como que está dividida a disciplina dentro do Moodle. As formas de avaliação, então nós vamos ter atividades online que vocês terão que entregar, a comunidade prática e as questões aí, avaliação final, as questões de múltipla escolha e dissertativas. Nós temos aqui também, no final, a bibliografia básica da nossa disciplina, então aqui nós temos esta bibliografia, esse conjunto de livros aqui, e nós temos aqui, de forma a complementar, esses outros livros, para quem quiser se aprofundar mais nos assuntos que nós viemos abordar. Vamos abrindo aqui um pouco o Moodle, então aqui vocês, dentro da nossa disciplina, a gente vai ter aqui um início, onde nós faremos aqui uma apresentação do nosso disciplina, e nós teremos aqui três autoestudos, autoestudo 1, autoestudo 2, onde nós colocaremos aqui, onde você terá à disposição materiais, na forma de PDF, para os seus estudos. Aprendizagem colaborativa, nós temos aqui, então, dois exercícios, que vocês deverão fazer, e nós temos aqui outra atividade, que é a aprendizagem baseada em pesquisa, também aqui com um probleminha, onde vocês também deverão resolver, responder aquelas perguntas. Lembrando, nós temos as nossas rodas de conversa, certo? Então, nós vamos ter aqui duas rodas de conversas, nessas datas e horários, e teremos também a web conferência, nesta data aqui, certo? Então, espero que vocês tenham um bom percurso formativo, precisando de ajuda, não hesitem em procurar os tutores, ou a mim, pelos fóruns de discussão aqui no Moodle, estarei todo dia à disposição para responder, assim que possível, as suas dúvidas. E vamos lá, bons estudos a todos! E vamos lá, bons estudos a todos!